A impressão com que fico é que a construção do Porto está cada vez mais próxima. O Porto de Macuso ou o Porto de Supinho, tudo indica que está cada vez mais próximo. Olhando para este investimento que aqui está, este campo de reassentamento, para 68 famílias, libertando a zona onde essas famílias vivem neste momento, irão iniciar as obras do Porto. E para aquilo que estamos a ver, estamos a ver um centro bastante completo, um centro reassentamento bastante completo, onde contemplando os serviços básicos, falo de um centro de saúde, de uma escola, de um campo geno-desportivo coberto, do campo de futebol, todos estes serviços básicos que envolvem de facto uma boa convivência social, acredito que estão criadas as condições para avançar-me na construção no próximo ano do Porto de Macuso. Entrando mesmo nisso do Porto, fizeram mais uma auscultação para essa construção do Porto. O que é diferente que garante que agora o Porto realmente saia do papel? A auscultação é aquilo que a população precisa, aquilo que a comunidade precisa. Por exemplo, a última consulta que se fez neste local foi que a comunidade depois veio a pedir que precisava de uma mesquita, precisava de uma igreja e os proprietários cederam a esta solicitação. Então, também este centro vai ter uma mesquita, vai ter uma... E isto vai continuar a ser... E é preciso dizer que o Porto precisa de viver com esta comunidade. E esta comunidade, aquela re-assentada, e com a comunidade vizinha, que é esta que está aqui mesmo ao lado. Então, a comunidade re-assentada vai ser esta, precisa de libertar a zona onde vai começar a construção do Porto. Eu acredito que destas coisas... É verdade que o Porto já devia ter vindo ontem. Nós já criamos o Porto antes de ontem, mas nós vamos ter o Porto amanhã. Depois de amanhã é que vamos ter o Porto, porque construir um Porto é obra. É obra, leva os anos que leva. Num país como o nosso, sem recursos locais, temos que ir buscar parceiros externos, temos que ir buscar fundos não perdidos, mas bonificados ou com juros baixos, para tentar ser rentável, e olhando para o período de investimento, que é um período de investimento longo, os credores não se nem sempre estão disponíveis. Então, há sempre uma série de dificuldades. Obviamente que a nível interno, obviamente também não há muitas facilidades. Nós estamos num país pobre, onde, como podemos observar, o CFM é sócio, mas é sócio com uma porcentagem bastante limitada, não pode, de facto, alavancar um projeto tão enorme como este, mas hoje sentimos que a empresa ATAI veio dizer-nos que já encontrou o financiamento e vai acelerar e acredita que até finais de fevereiro poderá entregar, fazer o reassentamento desta população que está, de facto, na zona de construção do Porto. Acredito que depois, no próximo ano, iniciarão as obras para a construção do Porto e aí, nos próximos cinco, seis anos, quem sabe, poderemos ter o nosso Porto almejado, o nosso Porto que vai dinamizar a economia da própria Zambésia. O governador sempre foi adepto de valorizar o que é nosso, mais concretamente o Porto de Climane. Com essa possibilidade do projeto sair do papel, qual é a posição do governador? Nós queremos o Porto de Pebana. Depois do Porto de Macuza, queremos o Porto de Pebana. Nós não vamos parar de pedir portos, porque a viver ao longo de uma costa, a Zambésia, com uma costa como tem, a seguir é pedirmos o Porto de Pebana. Não vamos parar, porque o transporte mais barato em todo o mundo é o transporte marido. Porque a estrada é a estrada zero, é a estrada que não precisa ser mantida, não tem custos de manutenção. Então temos que apostar nos nossos portos. Queremos um porto em Xinde, queremos um porto em Pebana. Esta é a nossa visão para o desenvolvimento da nossa província. Então o futuro está nas nossas mãos. É verdade que com todas as dificuldades que temos, mas lutaremos para conseguirmos vencer. E esse porto vem com a linha férrea? E acredito que não com uma. Nós queremos o Porto com muitas linhas férreas. Nós queremos recuperar a linha férrea para Mucuba e queremos levar a linha férrea para Malabra. Com a materialização deste posto, da construção deste porto, que Zambésia é que podemos esperar daqui a alguns anos? Bem, a Zambésia não virá sem pessoa do Porto. A Zambésia é vírgula das pessoas. Com o trabalho que as pessoas vão realizar, a Zambésia está a crescer. A Zambésia vai crescer, obviamente com o Porto vai crescer mais do que está a crescer hoje, porque vai ao investimento externo, que virá a investir na Zambésia, porque pode escoar os seus produtos e pode trazer aquilo que necessita para desenvolver os seus programas. Então, a Zambésia cresce com os investimentos que foram feitos na Zambésia, mas, essencialmente, com as pessoas que vivem na Zambésia. É da competência do Conselho Executivo Provincial emitir um duate a uma área já concessionada? Não sei de que está a falar. Quando estivemos ali na escoltação, o senhor, acho que é José, esteve a falar que... Deve estar mesmo equivocada, porque nós só cedemos duates a áreas completamente livres. E se cedemos, é porque a área estava completamente livre. Silêncio, fala-se um pouco sobre a questão da fábrica de cimento. Sim, sim. Parece aí investimento, depois chegaram lá, não, esta área pertence a área de reserva, a TML, então... Falou bem, de reserva do Estado. Sendo uma área de reserva do Estado, só projetos que o Estado achar que devem ser feitos, irão ser feitos. Teremos a fábrica de cimento. Que ano? Logo concluir essa fábrica, a fábrica vai arrancar. Tem um empreiteiro, tem um empresário, quer investir na fábrica de cimento, a fábrica vai avançar. Começaram as obras, Silêncio? Ainda não. Obrigada, Silêncio. Há um projeto de exploração de arreias pesadas nas águas rasas, desde Peban até Xinde. Este projeto de escavação de toda a orla marítima não vai afetar com o projeto de Porto? Como é que vamos estar? Absolutamente nada. Cada coisa a seu lugar e ao seu tempo. Deixe explorar os nossos recursos, porque os recursos devem ser explorados para dar resultado, para dar dinheiro, para desenvolvermos a nossa zambese. Há muitas teorias ambientalistas que vêm sempre para dizer que não devemos fazer, porque isso destrói o ambiente. Você acha que tirar a areia de um sítio pode prejudicar a vida, a nossa vida, a sua vida? Eu acredito que não. Então, vamos deixar explorar as nossas pedras, ou a nossa areia, para termos dinheiro. O que nós queremos é dinheiro. O ambiente respira-se por o ar. Nós estamos a tirar alguma riqueza aqui do ar. Você vê algum ar a ser perdido? Não. Então, deixemos desenvolver a nossa zambésia, está bem? Então, faça isso. Obrigada, Silêncio. Obrigado. Obrigado.